Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês essa linda plantinha que eu adquiri por último, que foi a Orquídea Sapatim. Eu tava doida por uma dessas. Ela tá com um botãozinho aqui pra sair, eu achei interessante pegar ela por conta disso, porque as outras não tinham. E eu quero saber quanto tempo vai durar a flor aqui em casa, né? Dizem que a floração dela chega a durar até três meses. Então, vamos ver aí quanto tempo vai durar. As Orquídeas Sapatim tem diversas cores, né? Tem amarela, tem uma bordô que eu dei pra minha mãe muito linda também. Ela possui essa pétala modificada, que também é chamada de labilo, pra atrair insetos. E esse formato bicudinho aqui, eu já vi do redondinho também, cada um é lindo da sua maneira, né? É muito lindo. E ela veio lá da Ásia Tropical. Os cuidados, eu acho simples, né? Porque eu deixo ela aqui com as outras folhagens. E ela gosta de uma boa claridade, aqui tem uma boa claridade, sem sol direto. E uma boa umidade também, sem deixar encharcada. Então, é isso. Ela é muito linda e comentem aí se vocês têm dessa Orquídea Sapatim, que cor que vocês têm, qual vocês acham mais bonita. E obrigada por assistirem até aqui.